Quer obter caixas lucrativas de CSGO? Visite realtv.store, abra as caixas e ganhe as skins dos seus sonhos. Use o código na descrição do vídeo para bônus de depósito. 4, 3, 2, 1, COMEÇÕES! The Last Clássico, Imperial e Zero Zero Nation, a Imperial vem de Fênix, Fer, Boltalha, Vini, ele e o Professor Girafalem. E a Zero Zero Nation com a bomba plantada, vem de Laco, Taquinho do Mal, trai ele com o Tizera. É 3x2, Caio, que isso cara, comecinho forte do mal, será Vini com a primeira e a última kill do round e fecha esse bom bebê aí. Teve a C4 plantada, mas segurou 1x0 desse contato, o Fer, se ele fosse um lutador de UFC, imagina ele na pesagem, né? É uma dança, né? É uma dança, né? Ele tá brincando e não tá, ele tá brincando e não tá. Taquinho consegue a kill pra cima do Boltz, o Fênix já cola junto, né? O Fênix pegou uma kill também pro time da Imperial. Boldzera faz a smoke, o Fer tá de olho, o Trai vai chegando, vai sendo aí pro bom bebê. Ó, ninguém olha esse canto, ninguém olha esse canto, o Vini falou, só espera, mata o primeiro, mata o segundo, Vini tá sendo decidido aqui. Acabou o round. Não acabou o round, 2x1. O Coldzera e o Fer não faz... Ok, Coldzera, o que é isso? Ficou 1x1. Olha esse confronto, olha esse confronto. Foi empurrando o Vini, Vini que, mano, me parece que tá dando aí, tá com gás extra também, né? O Vini conseguiu duas kills no pistol, conseguiu duas kills no segundo round que eles ganharam. E o Vini é um meio anciente, né, velho? A primeira classificação pra playoff de meia já passou pelo Vini, né? Naquele clutch contra o Entropic. 2x2, Taquinho e do Mal. Contra a Fênix e Fallen. Fala em bem-vindo, devagarzinho. Ele pode até pegar o Taco de costas, se ele não fizer barulho, o Taco tá sem cover aí, ó. Do jeito que o Taco tá, ele tá totalmente sem cover aí. Meu amigo, ele soltou. E aí, hoje tem? Hoje não tem? Hoje tem clutch do do Mal, 2x2, tudo igual. Meu amigo, é isso. Era mais chegando. Eu tô com uma dúvida, Gal. Qual? No The Last Clássico. Pode botar no Gal? Pode, pode. Então, eu vou botar agora já. Pode, pode. Cedo assim? Pode botar, pode botar. Então, coloquei. Já vai empurrando aí esses 200 aí, vai empurrando esses 200 aí, né? Espalha aí pela sala, pela TV, pelo computador, espalha aí por tudo. Tablets, consoles, chama os amigos aí, manda nos grupos. Caiu o Taco, caiu o Coldzera, duas boas kills pro time da Imperial. O Fer consegue mais uma kill. Calma, que esse jogo tá longe de acabar, velho. Quem tá aqui, acabou, aqui acabou, aqui acabou. O Vini consegue mais uma kill. E o time da Imperial, Apocão. O que você tá sentindo dessa Anciente, primeira vez que joga? Parece que tá confortável, né? Tá confortável, tá sabendo jogar. Mas, por enquanto, ainda não teve uma grande variação ali de batida, né? O time tá sempre jogando nesse 1-3 ou 2-3, né? Sempre o Vini, o Fer, mais essencial de início de round aí na Anciente. E a posição que o Fer tá cobrindo, né? Então, você que gosta de colocar o jogador mais impactante ali nessa primeira... É aquela ligação, né? É. Eu gosto ali, velho. Mano, o Fênix, ele acabou queimando tudo, né, velho? Jogaram ali a Molotov, tentaram apagar, jogaram o Flash. Tudo bom, outros aqui. Hum, ele acabou de fazer barulho. E aí ele vai ser... Não foi punido, do mal foi punido. Uma kill com... Olha o dano que traz, né, velho? Matou... É uma kill e uma rasgada. Uma kill e uma rasgada. Conseguiu já deixar o Cold com 20. E o Fer, lá no começo do round, tinha deixado... Que isso, trai? Meu amigo, o Fer tinha deixado o trai com 30. Ele foi um maroto, velho. Foi na fumaça da Molotov, velho. E sem... Com o elemento surpresa, né? O Cold acabou deixando, né, ali o trai aparecer. Tá esperando esse avanço do Vini. Ele vai jogar esse 1x2 na esperança. Que é na fé do Cold, ó. E aí ele se mexeu na hora um pouquinho. É isso que a gente imaginou, né, velho? O Fênix lá no solo e o Fer e o Vini nessa B aí, velho. Que isso, Boltália? Vini consegue... Olha as kills importantes aí. 3 kills pro lado da Imperial. 2 pro lado da 0-0. Boltália com 34 de HP. Do mal e trai. Tá ali. Você planta. Não, você planta. O trai foi plantar. O Fallen tá ali cravado justamente nesse avanço. Ele sabe que tem ali, ó. Vem a Molotov. Tira o mal da posição. Deixa aí a flash. O do mal foi escutado. Eles sabem. O do mal também tá escutando. O Boltz vem abrindo, tá? Num tempo legal aí o retake. Nossa, o Fênix tava coladinho. Conseguiu. E Fallen na calma aí, na paciência. Eu ia morrer sim. O Boltz que agora tá ali no meio, ó. E agora o Boltz, né? Estava predestinado aí nesse round. 4x4. Taquinho. E Boltália mortos. O Fênix tá ali de olho, né? Se a passagem do mal foi e voltou. Tinha matado o Boltz e voltou. Começa. Uma movimentação, né? 57 segundos. Ele vai olhando. Vai se reposicionando. Chegou ali, né? No peru. Vai sendo varado no peru, velho. Será que escutaram? Cara, o do mal, ele tem todos os... Cara, esse menino é bem inteligente no jogo, viu, cara? Tudo que ele faz parece que tá no lugar certo, na hora certa, né, mano? Nossa, que moleque bom, velho. Quem tem, mano? Eita. Olha o Fênix. Ele tinha ali mais ou menos o pixel. O Lato já entrou encaixadinho no Fer, que tinha, né, pouca vida. O Vini também já tá com 13. Caiu o Vini. Que isso. O Trai conseguiu a kill em cima do Vini, em cima do Fênix. Duas kills, é só o professor. E aí o 6x4 vai virando, velho. O Imperial ficou, os âncoras ficaram. Ó, ó o Fênix, a gáezinha. Fênix. Fênix matou o primeiro, deu dano no segundo. Ah, esse tiro, falei, não podia errar. Agora ele acerta. 7 segundos. Vai ter que plantar. Tá girando, tá girando ali no plant. Caramba, plantou girando ali. O Bolt chegou, o Bolt chegou. Nossa, que round, mano. Round da hora, hein, velho. Eles vêm fechando pro Bomb B pela base CT, né? O Taco tá aí pra passar, ó. Caramba, ele já entrou na maldade do Fênix, velho. E tão passando é bombear, bombear. O Fallen acabou de... Meu Deus, ele ainda pegou aqui. Nossa, o Try Trader, mano. Cara, mano, não dá pra saber qual Bomb A-00 tá indo, velho. Eu olhando o mapa, eu achei que era Bomb B. Mais alguém olhando o mapa? É, foi meio parecido com o ano passado, né? Que eles pressionaram muito bem. Olha o Taquinho. Que isso, Taco? Tome flash kill, né, velho? É, e ó, o Taco movimentou a galera do Bomb B pro time da 0-0 ficar com o Bomb A. Falou, mano, eu faço fake aqui na B, vocês vão entrando na A e com isso daí, ó. A A é da 0-0, a C4 já tá plantada. O Try mata o Boltalha, o Fênix. Não, calma, a C4 ainda não tá plantada. Olha, mano, o Bolt matou cego o Fênix. Fer? Tá na mão do Fallen. E ele só tem esse espaço pra passar, né? Bracinho, consegue a kill. E aí, tava encurralado. É, na teoria correta. No mesmo horário da fúria. Do mal. Não, eu acho que não, Gal. Eu acho que se é Imperial ganhar aqui, é Imperial e nave. Se é Imperial ganhar, é Imperial e nave? É. Ah, você que tava falando aí do rolê. Parece que o Brasil é horroroso e ninguém tem seed pior que nós. Como era isso? É, a gente vai ser a das piores seeds, mas... 4x... Se você encontrar a Maus, acho que a gente ganha. Tá. 3x3. Olha o Fênix. Ele tem estrela no pistol, velho. Que isso, Fênix. 3 kills pro homem, velho. O Lato tem, meu amigo, velho. Cara, vamos ver como é que se comporta esse TR aí. Ah, só joga bem contra brasileiro, Apocão. Tão falando isso. Do mal de uma vacilada aqui agora, hein, mano? Ele matou um e continuou querendo, né? Cara, tem... Não sei se vocês gostam disso. Como eu gosto, eu vou falar. Tem as estatísticas do mapa, né? No HLTV. E um time que fez 7 rounds de CT, que é o caso da Imperial, né? Ele, em todos os jogos aí do Top 30 da Anciente, ganhou 20% das vezes só. Então tá aí, né? Por isso que eu disse. Pra 0x0, tá com o CTzinho na mão aí. Nossa. Que isso? O Fênix matou o Fênix. Meu amigo. Meu Deus. É, o tio Barrombex e o primo Chupex também, né? Os dois tem que assistir, velho. O salato, meu amigo. Mano, o pessoal tá entrando com uma certeza, né, velho? Isso aí é ligeiro, velho. Porra. Eu queria que todo jogo fosse assim, velho. Boa. Olha o do mal. Que kill é essa, velho? De novo ele explorando essa smoke, hein? É. Essa smoke é a smoke ETR, não é? Ou é dele? Não, eu tô achando que é a TR que tá caindo errado, velho. Porque no anti-eco também tava esse exato, é mesmo smoke, né? É dele? Olha aí. Mas no round que ele matou o Jiggle, foi ele também que fez? Agora é uma boa pergunta. Pode ter sido. Tricks, né? Tricks. Aí, meu amigo. Forte, né? Forte. E seria o que, Boltz e Vini? Boltzini. Boltzini, velho. Vini. Olha aí, ó. Bem, HE, Molotov. O Vini tá com 64 de HP. Precisa desse trabalho aí, bem feito do Vini. Mais uma kill pro feiro agora. Boltalha, chamou a dupla, a dupla veio, o Fer. Ué, o Fer foi ali ver se tinha alguma coisa. Voltou. Adulto. 13, 0, 0. Lato consegue uma kill aí no meio da smoke. Vai reposicionar. Mas já é pra guardar que 4x2 não vai ficar dando pra achar muita coisa. O time da Imperial aí não dá nem pra caçar arma, velho. Não tá com a economia suficiente aí pra ficar perdendo arma. Bovini, a dupla, tá aí. Ah! Sufato foi ousadão agora, hein, mano? Caramba, ele tentou esse pique aí, velho. Pô, os times brasileiros parece que jogam até mais soltos contra brasileiros. Não tem um pouco disso, velho? Pô, parece que joga mais solto, com um pouco menos de medo. É o que é, né? É o que é. Vamos pra cima. Lato. Olha o Fer já volta. Fer que pode não tá carregando, mas tá fazendo pelo menos a dele ali, né? 14 barra 13. O Fer tá positivo aí no jogo. E aí a imagem, né? Da W lá no meio. Onde foi parar a W, velho? 13x9. A Imperial precisa trazer esse round. E mesmo trazendo esse round, não sei ainda se quebra o time da 0x0. Eu acho que não quebra, velho. 3x4. A Imperial, pelo menos também, né? Ganhou a condição de se perder o round. Ah, ainda tem armamento pro próximo. O Dumao, ele ficou ali até quanto deu. Tiraram o Dumao da posição. O Taco abre, consegue uma kill. Reposiciona já. Falou pro Dumao vir com ele. Caiu o Boltalha. Fênix Fer. 14. 0, 0. O Mal ali ainda pelo meio, né? O Fallen foi caminhando. Agora ele abre, ó. E consegue aqui o presente aí pra cima do Taco. Tem o Boltz já colando. Quem é isso? Abriu duro de galhar, né? Pareceu o kill de AK essa daí. Eu não sei se precisa ir, não, velho. Time da 0x0. Do Mal com 9 de HP. Ele vai tentando pressionar. O Trai consegue a kill. Agora vira um 3x3. O Fallen tá meio que no mais ou menos, né? Ele não deu o clear do lado ali direito, ó. Não viu, não viu. Ele tá totalmente com o scope 2. Nossa. Tomou a kill de graça, velho. Ele tava de mira 2 ainda. Ele tinha desistido da ideia de que tinha alguém na direita. Fênix. Vem o Boltz. E agora eu quero ver. É o Fênix. Que isso, Fênix? Ele ganhou o round no lugar proibido, Gal. Ele é o único. Ele, cara. É só ele, né? Você tem que ser o... O round crucial aqui que quebra o 0x0, velho. É, pode ser aí o round. Mas também quebra o Imperial. Round do jogo. Caiu o Boltz. Nossa, o que é isso, Lato? Meu amigo. De M4 normal, faz isso, Apocão? Olha. Faz, faz. É só coincidência. Caralho, mano. E vai, vai girando. O Fênix, nossa, o Taco, ele viu. O Taco, ele não viu. O Taco, ele só atirou ali na noção mesmo. Vem a Smoke do Lato. No Lato, né? Mais uma do Lato. Que isso? É 15 a 10. Aqui. Meu Deus. O cara baixou e não morreu. Meu amigo, ele tá lá dentro. Até agora o Vini. Agora o Vini conseguiu achar. Consegue mais uma kill. Duas kills mais pro time da Imperial. Uma só pro time da 0x0. Taco. Caiu, Fer também. Olha aí. 3x2. Apare... Que isso, Vini. Até que Nine chegou cortando. É o Coldzera. O Homem é Cletizeiro também, né? O Homem é Cletizeiro também, ó. E aí o Fallen consegue 15 a 11. A Imperial segura o primeiro Map. Esses Map Points. Agora a Imperial... Olha o Lato. Que isso, velho. Chegaram. O batidão do time da 0x0. Nossa, o Cold fez uma perfeitola ali que o Vini e o Fer ficaram away, mano. Calma que é 3x4. Que isso, velho. E tinha... Tinha uma estratégia, né? Aguardando aí por esse momento. Vai ficar muito no duelo, né? Porque o Homem do Round é o Argentino Trai, velho. Vai depender... Ó. Trai. Trai. Aí. Ele era o Homem do Round. Se ele pegasse pelo menos uma kill sem morrer, tinha round. Isso quer dizer, né? O Trai. Se ele morresse, tinha round pra Imperial. Ele não morreu. Fallen 1x4. Será? Ele vai tentar matar esse cara da base primeiro pra ficar no 1x3? É o que normalmente diz aí o figurino, velho. Não conseguiu trocar. 16x12. É só o primeiro mapa. É só o pique da 0x0. Tem... Coi... The Last Clássico, segundo mapa, 0x0. E Imperial. Aqui, se a 0x0 vencer, acaba. Se a Imperial conseguir trazer essa overpass, a gente tem uma miragem. Olha o Vini, né? Tô no 39, Gal. Ué, eu tô esperando vocês no 25. 1x25. Tá. Então vai. Quando chegar ali no 25. Tá. Eu tô 29, 28, 27. Vai falando, Apocão. 23, 25, 24, 23, 22, 21. Não para, não para. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Bomba plantada. Aí, tá certo. O bombe B é da Imperial. A C4 tá plantada. O retake vai ter que ser feito. Se tudo que a Imperial... Tudo que a Imperial precisa é ganhar esse pistol aqui. Pra começar bem o segundo mapa. Caiu o Feiro. O Coldzera conseguiu a kill. Tem o Vini dentro do bombe de P250. O Fênix, mais uma vez aí, pegando o kill. Vai ter que ser abençoado. Já levou um com 23 de HP. Ele vai ter que levar mais dois. Meu Deus. Ele é o rei do Clutch. Meu amigo. Que que é isso, Nicolau? Ele é o rei do Clutch, velho. Do mal tem Galhar também, né? Ficou aí duas Scouts. Olha o do mal de Galhar. Ele é um perigo, velho. Esse round dá 0-0. Me parece um round que a 0-0 tá forte. A 0-0 NN, né? Aparentemente escutam a estriba. Nossa, é verdade. Verdade. Eu não tinha nem... Nossa, eu não tinha visto até agora. Olha. Presente, craque. Ou mais alguém lá sacou, né? Que tava tipo, porra. Vini. Olha o Lato. Que isso, Lato. Tirou o chapéu ali do Fer. 2x3. Essa Scout já virou a W, né? A Scout do Trai e do Lato já virou a W. Porque o Boltz e o Vini tá com pouca vida. O Fênix, se moscar, toma na cabeça. Mas ninguém dá a cara. Olha, é isso. Se não der a cara, não morre, ó. Caramba. 100% adulto, ó. O Trai tá desesperado, querendo alguém dando a cara. E ninguém dá a cara, velho. Olha aí, ó. Olha aí. Que beleza. Mira sueca, né? Mira sueca. Aí. Tem a peça na mão do professor. Já tem também a W na mão do Trai, né? Que isso, Trai? Conseguiu totalmente cego. Olha a HE. Engolida pela fonte. O Fênix. O Fênix tá grande no jogo. Consegue uma kill. Deixou o Trai com 50 de HP. O Trai, que também acertou o Fênix. 32, caiu o Vini Fer, caiu o Lato de um lado. Ué, ué. Que? Meu! Eu tô falando, mano. Esse moleque aí, o Verpass, ele é monstro, mano. Mas o Fálen moscou ali, né? Deu uma dormidinha. Veio uma flash também. Veio? Ele tava cego? Veio uma flash antes. Outs. E aí, será que... Mano, será que ele vai jogar fora? Ele vai guardar? O que ele vai fazer? É... Mano, 18 segundos, 17 segundos. Vai dar tempo de entrar? O do mal já tava ligeiro. Agora não é melhor nem ir. É melhor nem ir mesmo, apocão. Olha lá. Caramba. Mano, ele é muito inteligente, né? O Taco ficou ali meio que esperando pra ver a sombra. Gastou a Molotov, deu tempo do trás chegar. O Taquinho tá ali tentando pegar alguém na passagem. Já viu o dado pra botar essa C4 no chão. É o que acontece. O que é isso, o Taco? O que é isso? O que é isso? E aí eles conseguem... O Fênix varado! Ele vai matar mais um aí? O X3 é importante, hein, Gal? Porra! A ambos. Nossa. Será que hoje tem de novo? Não teve. 3x3, tudo igual. Aqui o do Trai que matou o Vini. E a gente tem o Lato fazendo essa cobertura meio que solo. Nossa. Que isso? Meu Deus, cara. Meu amigo, Lato do céu. 9 barra 2 pra ele. Tava falando do do mal, mas olha o que o Lato tá fazendo, velho. Olha o que o Lato... A gente vai ver, você vai ver, mas no replay, né? Porque ver mesmo a gente... Olha o Fallen, se choquei. Que jogo é esse? 6x0, 7x0. O Fênix tá na B ainda, hein? O Fênix tá lá, né? 4 pro time da Imperial. 3x4. O Trai não podia ter errado esse tiro. Agora o Professor tá de AW. O Vini tinha caído. O Boutalha também. O Fallen vai girando. Tem aí, ó. É o Coldzera que tá no cimento. Será que o pessoal vai abrir? Ó. 15 segundos. Nossa! 12 segundos. A bomba passou. E o Taco não faz ideia. Não faz ideia. Meu Deus. Que loucura, velho. Ó, 6x5, velho. Dentro de um contexto de overpass, 5x de TR é ok, velho. Ok, com certeza. Aqui é game total, mano. É argentino. Ficou com 16 de HP. 45 segundos. O bicho vai pegar agora, hein? Cai, ó. O Taco já viu. O Taco já foi. Caiu também o do mal. É o Coldzera. Ele tá ali, ó. O time da Imperial começa a acelerar. O Fallen tá com o AC4. São 30 segundos. O Cold é da B. Nossa. Ele... Meu Deus! O que é isso? A segunda, hein? Nossa senhora, velho. Aqui é terceiro mapa. Caramba. Vou trazer pra nós aqui. Overpass é que a gente seja mais equilibrado. Mas vamos ver. Nossa. Que é isso? Mano, o time da Imperial. Essa é a overpass da Imperial que a gente vê. E é uma overpass que quando eles botam na roda é imparável, velho. É imparável. Olha isso, velho. O que? Meu amigo. Meu amigo. Tá, virou. Agora virou. Duas no mesmo mapa, hein, velho. Duas no mesmo mapa. Tá aí. O clima entre os brothers vai ficando, velho, pesado, né? Vai se criando um clima aí entre os brothers, velho. Tá aí. Cavou o recurso? Recurso. Não é, né? Não é recurso. Já tá estourado. Porque tinha muito dinheiro. É? Tipo, round de recurso. Não dá pra passar esse tipo. Um pouco de pressão. Cai a smoke já pro banheiro. Quatro contra cinco. Lá vem. Olha o Vini. Cameraman. Deixa... Vamos ver. O Lato caiu. O Fer consegue aqui. O Vini daqui a pouco vai começar a atirar. Ele começa. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí o Fallen, o Cold também. Taquinho consegue algumas kills. Tá tudo na mão do mal. Voltalha e Fênix Bolt. Você não pode deixar o Fênix pra decidir aí com 7 de HP. Olha a smoke dele. Bem diferenciado do mal. Vai querendo... Esse smoke aí, hein? O do mal. Pega C4. Tem 30 segundos. Aí, na verdade, o Fênix tem que jogar pro Voltalha tradear ele, né? Vamos ver o espaço, um tempo pro time da Imperial separar os jogadores pra ele ter aí, né? Um espaço pra plantar. Pelo menos o pessoal começar a duvidar ou acreditar. Ele tá se complicando no tempo do mal. Do mal já se complicou no tempo, ó. Aí. No tempo e no plant, ó. 10 a 6. São 4 pistols pro time da Imperial. A gente volta. O tempo passa, o tempo voa. Tem uma torcida que, como é que é? Viúvas do KNG? 0, 0 pistols, né? Cara. Coldzera. Mas é um time que traz forçado. Olha o Fallen. Kai também, o Fallen. Ele tinha conseguido duas kills. 3 x 3. Sobrou o Boltalha, o único que tá de M4. O Fênix, ele vai reposicionando aí na área do fundo. O Vini tá avançando. Ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. O Vini já avançou, ruxou. E aí o Coldzera que tá de M4 silenciada, né, velho? O poder de fogo aí da 0, 0, ele não tá pouco não, velho. Ó, o Vini, o Vini tá muito rápido. Ai. Que MP, foda-se maior que M4. E aí eles já meio que sabem, né? Girando pro Bomb B. Vai girando, tá com o movimento, fecha a porta. A C4 tá com ele. O do mal já consegue lá ganhar espaço. A bomba tá sendo plantada. E round, pra mim aí, round com uma boa vantagem. Aí pro time da 0, 0, velho. Ah, não sei. Meu Deus, Vini. O Boltz vai vir por cima? Eita. Meu amigo. Meu amigo. 11 a 6. Toma ação, então, Gal. Pelo gank da Gaules TV, parece que acabou, né? Pra tristeza de todos aí, infelizmente, acabou a partir de Maus e Taylu. Maus 2, Taylu 0, Maus no meio-evento. O sonho chinês acabou. Olha aí. Só vieram eliminar o Brasil mesmo. Ele consegue aqui, ó. O Lato devolve. Caralho, velho. O Fallen tá aí, de AW, posicionado atrás do bomb. Não tem Molotov pra tirar ele da posição. Ele erra o tiro. Tá esperando um segundo tiro. Vai chegar jogador pelo fundo. O Fênix tá tentando nem sair o tiro. O Fênix agora dá o cover pro professor. Caiu os dois. É um x1. Olha o tempo. O Vini vai chegando pelas costas. O Taco tá desconfiado. Tem 10 segundos. Nossa! Era um x3 isso aqui, hein? Era um x3. Meu amigo, vácuo. Vácuo. Caralho. Erra o uso da Molotov. Mas acerta a bala. Do mal. A gang de ratão ficou maluca aqui. Boltalho. Que isso, Boltz? Oh, Nash! Cinco kills para o Boltz. Caiu, Fer. Conseguiu a kill pra cima do Coltzeira. Tamo num 12x9. O time da Imperial vai respirando. O brasileirinho vai chegar. Ué. Aí o Fênix resolveu abrir lá pra rua. Deixou aí a situação do Bob A vendido. Aí o Fênix, eu achei que ele garoteou, né? Porque ele tava no Eu Miro Banheiro. E o Fallen tava no Eu Miro Rua. É, são quatro fênixs. Cara, 20 segundos, velho. 20 segundos. O Lato consegue aqui o pra cima do Fer com a flecha do try. O Fallen dessa vez tá afiado ali a W dele. Ó. Tão esperando o Fallen nessa posição. O Fênix consegue a kill. O Fênix ainda tem 13 balas no pente e 9 pra dar o reload. 3x3. O Vini chega. Varanda, ele ainda tem bala. O Lato tá ali no vai, não vai. Tem a WP no try. Passou. O Vini passou. O Vini passou de um ângulo aí, ó. Que não sei se o try vai esperar. Já tem que clicar. Ah, o C4 tá no plant bem na cara de todo mundo. Pezinho. O que é isso, try? Não clicou na bomba ainda. Imperial não tem kit. Não tem. Aqui dificultou. Aqui dificultou. Meus amigos, o Fênix vai guardar. Tão dando aí pra gente é um presente, velho. O Fer, olha o timing do Fer. Um bom timing. Só que o Vini... Nossa! Que isso, velho. O Lato consegue a kill, mas entra. Usa a smoke. O Fallen pra se reposicionar. Tá no banheiro. O tempo vai passando. São 20 segundos. O Fallen... O Fer, né? Que isso. Ele tem a P250 junto com a W. Consegue aqui o Lato. É só o Boltz. Meus amigos, é praticamente 15. Comemora demais aí o Coldzera. O que ele tá falando? Coldzera e comemora... Eu não ouvi. Quer dizer, eu ouvi ou não ouvi. Eu não entendi. Sabe fazer leitura facial? Tem dinheiro o time da Imperial, sim, velho. Tem a W, tem M4, mas tem e não tá ficando sem jogador. O try consegue aí a segunda kill. Porque o do mal já tinha conseguido a primeira 3x5. São três match point, classification point pra segunda fase aí da M. Cologni, velho. Caramba, velho. Um 3x5 desse. Mano, era 20% a chance, hein, Apocão? A magia tá sendo feita, velho. A 0, 0... Tá sendo feita, tá sendo feita. Eu acho que aqui, até pelo tanto, né? De percentual e pelo tanto de como é o jogo. Eu vou dizer que aqui é um pouco, né? Tem os dois lados, né? Um TR muito bem jogado pela 0, 0... E tudo se desenhando pra um 2x0 com 4 pistas Imperial, né? Verdade, velho. Verdade. O Boltz consegue a kill, mas cai. Tá tudo na mão do Lin. O Fênix tem estrela. Será que hoje tem de novo? É difícil. É difícil. É difícil. É difícil, caralho. É isso, caralho. Corra. Tá aí, velho. Tá aí. Será que o homem tava com vontade? A 0, 0 Nation se classifica e vai representar o Brasil na segunda fase da EM Cologni. Na briga de... ...